E aí meus amigos, hoje eu gostaria de mostrar pra vocês o jeguezinho. Essa ferramenta aqui meu amigo é o jeguezinho. Tem umas que é fixa, mas essa aqui ela fecha ainda, é mais moderna um pouco, certo? E eu vou mostrar o motivo, o porquê que ela fecha e pra que que ela serve, entendeu? Vamos lá. Ela é usada muito em marmorearia, ou algum lugar assim que use com chapas. Então meu amigo, essas chapas aqui, a gente coloca ali em cima. Coloca aqui, aí. Aí, divide bem no meio, com um pouquinho de caimento pra trás. E aí a gente escora com o ombro aqui, ó meu amigo, ó. E ó, e leva assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Então meu amigo, esse é o jeito de usar, ó. Eles usam muito esse material, esse jeguezinho aqui, em marmorearia. Aí tu solta ela aqui, ó. E essa aí se torna como se um carrinho segurando, né? Muitas das vezes, meu amigo, o material pesado, tu consegue levar sozinho, se tiver uma ferramenta como essa aqui, ó. Então o chapa, principalmente, eles usam muito, em marmorearia, como eu falei. Chapas grandes, uma pessoa leva tranquilamente, só pegar o equilíbrio aqui, a prática, já consegue manusear tranquilamente assim, ó. Ó, é assim que funciona. E aí, porque ele fecha, ele aperta então o material aqui pra não cair também. Valeu, meu amigo, por ter assistido. Se inscreve no canal, amarante vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até depois.